Joga Capoeira 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 Eu sou o sol e toda chuva, o mundo é noite, mas sofreu. Eu sou o sol, sou o sol e toda chuva, o mundo é noite, mas sofreu. Eu sou o sol e toda chuva, o mundo é noite, mas sofreu. Eu sou o sol e toda chuva, o mundo é noite, mas sofreu. Música